Fala pessoal, aqui o professor Magno Holanda do canal aí do YouTube Café e Reflexão. Então, hoje vamos ter uma conversinha a respeito da solicitação do Bispo Edir Macedo de que você deixe seus bens, sua herança para a igreja. Vamos refletir um pouco sobre isso. Antes, gostaria de solicitar que você se inscrevesse aqui no canal, clicar no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, deixar a sua pergunta, a sua crítica. Claro, sempre de forma educada, porque nós somos seres humanos, não bichos. Então, vamos nos tratar de forma bem respeitosa. Então, mas deixe aí sua dúvida. Se você não gostou da reflexão, faça uma crítica e tal, assim por diante. Então, agora vamos falar sobre essa temática da solicitação do Bispo Edir Macedo. Eu só acho, de entrada, e aí você já percebe um pouco da minha opinião, é que nesse mundo não tem beijo. Não tem mesmo, tá? Bem, na verdade, assim, enquanto pessoa detentora de seus bens, e que você tenha a capacidade ainda de tomar suas decisões, dentro daquilo que a lei respalda a você, porque tem a questão da herança, a questão dos filhos e tal, mas dentro daquilo que a lei permite. E se o bem é seu, dele você faz o que bem entender. Não interessa se você está sendo esperto, inteligente, espiritual, religioso, besta. Isso aí é problema seu. Não tem nada a ver com ninguém. Ninguém pode dar opinião sobre aquilo que é seu. O que é seu? É seu. Você faz o que quer. Tá certo? Então, existem muitas pessoas que não têm familiares, por exemplo, não têm... ou quando têm familiares que são bem distantes, que elas têm essa intenção de deixar os bens para a igreja, ora para a igreja católica, ora para a igreja evangélica, outra religião qualquer. Tá certo? É um direito seu, segundo a sua fé, segundo a sua vontade, e que a igreja faça bom uso disso. Tá certo? Então, a gente vai... Eu vou citar aqui, no caso, a fala do bispo Edir Macedo. Você, meu amigo, minha amiga... Abre aspas, né? Você, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora, pessoas que tenham bens, propriedades, riquezas, prestem atenção. Antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixe o que você tem para a igreja. Deus te agrada dessa oferta. Bispo Edir Macedo, Bispo da Igreja Universal. Então, pessoal, é como eu estava dizendo para você, aquilo que é ser, você vai fazer o que você quiser. Agora, julgar, a julgar a questão da intenção dos líderes religiosos, aí é uma coisa mais complicada. Mas se você olha também o histórico dessas pessoas, é complicado mais ainda, né? Porque são pessoas que exploram seus membros, vê tudo que tem, Deus vai te dar de volta. Por que Deus não dá direto a eles, então? É como um mendigo, ah, mais Jesus dá, me dê dinheiro que mais Jesus dá. Por que Jesus não dá direto ao mendigo? Já que Jesus vai dar a você, em vez de Jesus dar para você, dá-se com o mendigo. Ao invés de dar para você, por que desce para a igreja, sem haver essa necessidade? Você está entendendo a questão da reflexão que contesta a ideia deles, certo? São pessoas que usam, manipulam seus fiéis, manipulam em busca de interesses políticos, financeiros, numa dominação incrível do ego, sabe? Eles querem construir templos cada vez maiores, e aí eu falo eles no sentido plural das religiões, melhores, um querendo ser melhor do que o outro, etc. Todos ricos, todos ricos, é um fenômeno, é um fenômeno que Jesus não alcançou, Jesus, o líder do cristianismo, não alcançou. Jesus nasceu simples e morreu simples, pobre, economicamente falando, está certo? Que nem um lugar para cair morto, como se diz, tinha. Foi preciso armar um lugar, um sepulcro para ele ser enterrado, ser colocado lá, no caso. Então, e essas nossas lideranças religiosas são todos ricos, do Bispo Edmarcedo, Malafaia, Marcos Feliciano, Valdomiro Santiago, são fazendas, casarões, no Brasil, nos Estados Unidos, todo canto, carrões. Chame uma criatura dessa para pregar na sua igrejinha, na sua cidade. E veja os valores que eles cobrarão para isso. Aí você vai perceber o cristianismo deles, está certo? Não acredite ou desacredite de mim, não. Faça o teste, tente fazer um convite, você que é líder da igreja aí, faça o convite para ver se um desses líderes vai e por quanto vai. Está certo? Faça essa experiência. Então, são pessoas que estão focadas no poder financeiro, no poder econômico, no status social. Dificilmente você encontra um líder religioso desses que represente verdadeiramente o cristianismo de Cristo. Não esse cristianismo satânico que a gente vê pregando aí que só visa dinheiro, revolta, envolve igreja com política, como a igreja medieval fazia lá atrás em que se matava em nome de Deus, estuprava, roubavam, etc. Certo? Então, esse não é o cristianismo de Cristo, totalmente diferente. mas aí fica a seu critério, você tem que fazer, tem que discernir pessoas e pessoas, líderes e líderes. Então, se você tem a igreja que tem uma pessoa espiritual, você não tem familiar para deixar a sua, não vejo mal algum, certo? E espero que as lideranças utilizem para o bem das pessoas, para ajudar as pessoas, não para pegar bens e sair construindo igrejas maiores do que as outras, só pensando nesse aspecto de status social. Então, pessoal, esse é o meu recadinho aí, tá certo? Seja inteligente, se for deixar a sua herança para alguém, seja inteligente, procure saber do histórico da liderança, o histórico dessa religião, quais projetos que eles teriam se caso recebesse a sua doação, o que seria feito, se ajudaria os pobres, os necessitados, certo? que é manifestação de amor, expressão, materialização maior de Cristo, tá bom? Grande abraço, gente, compartilha aí esse vídeo, tchau, tchau.